O cara da bola joga um Cadillac dinossauro pesadão O Caminazinho pra não falar que sou machista Caminazinho, Caminazinho Maravilhoso Pra celular também, viu, molecada Pra celular Se quiser virar esse filme aqui no celular Repetindo Olha o bala aqui, não tem ideia Olha Filha da puta Mano, parece que eu podia pegar a arma Era a maior brisa, você é doido Uma granadinha de leve Chefão já Agentei, falou Ó, não dá na maldade Então, mostrei pro Power Rangers cada vez uma pegada do que esse jogo, mas essa eu tenho que mostrar Ao invés de mostrar um jogo diferente, eu tenho que mostrar esse aqui, que esse daqui é pesado Uuuuuh Que tiro pro Power Rangers, piada Bora Cadillac dinossauro boladão Já fechei esse jogo aqui, mas vou mostrar pra uma rapaziada aí Pra quem gosta, mano E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.